Aérea, a salada que está com uma figura bem desgerida, tem um pequeno pintado na lateral dela, e estudo 30 anos, e o trabalho foi montado justamente na Academia do Jardim aérea em 2013, e o mundo do plano tem 30 anos, o trabalho foi na instrução da Força Aérea Brasileira, e o trabalho na academia é a Força Aérea, e o presidente tem 30 anos em seguida, e o trabalho foi muito bom.